O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 90 dias a presença da Força Nacional em presídios do estado do Amazonas. Os militares vão atuar no patrulhamento das áreas externas das unidades prisionais de Manaus, onde mais de 50 presos morreram no final de maio, vítimas de disputas internas. O pedido foi feito pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. A medida provisória foi publicada hoje no Diário Oficial da União.